Olá, boa noite, aqui estão os bolinhos de queijo, tá pessoal? Olha, bolinho de queijo pessoal, bolinho de queijo não, salgadinho de queijo. Aqui estão pessoal, olha, as folhinhas, eu fiz dois modelos, folhinhas e aqui o salgadinho. Tão grande assim, porque é pra casa, tá? Se for assim, pra encomenda, aniversário é menor. Mas está aí gente, uma delícia, tá? Muito fácil de fazer, não tem o que fazer pessoal, tá? 4 xícaras de trigo, um pacotinho de queijo, 300 gramas de manteiga, uma colher de fermento, só isso aí. Mistura tudo e deixa descansando por uma hora, depois fazer as bolinhas, passa o ovo por cima e só isso aí mesmo.